Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, mercado em Bovespa fechando o dia uma ligeira queda, uma queda de 0,2, lutando com 100 mil pontos, um movimento bem diferente que a gente comprou no mercado norte-americano, que voltou do feriado no mesmo ritmo de valorização do mercado futuro, então subindo 2,5% o S&P, se recuperando também da forte queda que a gente acompanhou nesses últimos pregões e por aqui o que pesou em especial? Estatais, Petrobras e Banco do Brasil. Petrobras caindo 2% e o petróleo meio que no 0 a 0% e Banco do Brasil caindo 4%. E qual que é a interpretação de tudo isso? Eu não vi nada, pelo menos não saiu nada com relação a estatais, enfim, alguma intervenção em si, não saiu nada com relação a isso. O que pode ser? Tá aí? Eu tô chutando, tá bom? Os gringos, né? Os vestidores estrangeiros, segunda-feira, viu todo esse rebuliço que aconteceu com Petrobras, mudança de presidência, todas essas interferências, né? Todo esse ruído político nas estatais. Chegou hoje, falou, cara, liquida aí, zero, um pedaço das posições, sei lá, faz alguma coisa, não quero estar exposto a esse risco que a gente vem acompanhando. Eu acho que esse é o único, pelo menos o único motivo que eu vejo. Eu recebo alguns e-mails com fluxo das casas, às vezes a gente recebe alguns e-mails de fluxo das casas. Aí eu vou ver amanhã, quando chegar, como é que foi esse net, se teve muita venda de Banco do Brasil, Petrobras, provavelmente sim, né? Porque foi os destaques de baixa aí do Ibovespa. Pode ser isso, tá? Pode ser isso. Não sei, não vi nada em específico, só saí alguma coisa agora no final da tarde, início da noite ou amanhã sobre estatais. Mas foi as estatais, Banco do Brasil e Petrobras que pesaram, né? Tem, Petrobras especial tem um peso forte no índice, Banco do Brasil tem sua relevância também. E Vale, Vale que chegou, abriu com gap de alta, chegou a subir mais de 1%, tá fechando aí com uma alta de 0,66, justamente nos R$ 76,00, devolveu boa parte da alta. Por enquanto, né, a gente vai dar uma olhada no gráfico, o importante é ficar acima desse suporte intermediário. Também contribuiu pressão no mercado a questão da varejo de construção em vista da ata do Copom, né? Oito horas da manhã, saiu a ata do Copom e foi uma ata muito mais dura, né? Muito mais com uma política monetária restritiva, que seria aumento de juros, né? Ou preocupação, manutenção dos juros, né? Essas questões, em razão ao comunicado. Na ata ficou muito claro o compromisso que o Banco Central e o Copom, eles estão pra combater a inflação. Já tá dito e já tá feito isso, meta da inflação desse ano foi pro saco, já era. O que que o Banco Central, né, o que que o Copom, né, o Copom tá de olho? Na meta do ano que vem, né, já tá de olho pra meta do ano que vem e de 2024. Então, o que que o Copom quer fazer? Quer fazer, já que tá comprometida essa meta, vamos fazer todo tipo de política monetária restritiva agora pra não comprometer mais uma meta de inflação. E foi esse recado que foi dado. Então, provavelmente, em agosto a gente vai ter mais uma alta de 0,5, né? Eles prometeram uma alta de 0,5 ou 0,25. Acredito que vai ser 0,5, então, Selic de 13,25 pra 13,75, você tem que ter, posso fixar na sua carteira, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, tá? E, o que o Copom disse, né, nessa, o que que a ATA mostrou? A necessidade maior da Selic ficar alta. Então, por isso que é interessante você ter pós-fixado. Porque a Selic vai ficar alta por um bom tempo, né? Se a casa de dois dígitos, na casa de dois dígitos, tá, na casa de dois dígitos, acredito que, sei lá, até 2025, com certeza na casa de dois dígitos, né? Aí, quando começar a marcar queda, né, começar a dar sinais de queda da caixa de juros, acredito que só lá pra 2024, né, pelo menos a curva tá colocando pra 2024 algum tipo de queda, tá? Algum tipo de manutenção, na verdade, né, manutenção do movimento. Então, vai ser assim, tem que ter pós-fixado, tem que ter um pouquinho de inflação, com certeza. Eu, particularmente, eu tô muito atento pra pré-fixado, tem muita coisa, tem coisas boas aparecendo aí, se você conseguir travar 15, 14%, tá muito bem, tá muito bem. Se você conseguir travar sua taxa por aí, tá ótimo, eu, pelo menos, pra mim, tá ótimo. E deixa o impós-fixado, deixa o impós-fixado que tá excelente, pô. A gente vai pra ganhar aí 13,75, vai pra 13,75, tá maravilhoso, beleza? Então, vamos dar uma olhada no fechamento, vamos lá. Inclusive, quero falar um pouquinho desse volume, né, foi um volume bem fraco. Bom, Ibovespa devolveu toda a alta, né, começou o dia bem até, acompanhando o mercado norte-americano, devolveu, especialmente aí a partir das 2 horas da tarde, devolveu boa parte. Nos 60 minutos, como a gente comentou, precisa ficar, se consolidar acima dos 101 mil pontos, que é romper essa média móvel de 21, né, e confirmar esses candles de reversão, preciso. O volume, que eu quero dizer que foi fraco, porque o feriado ontem foi quase o mesmo volume do feriado, né, então, assim, foi um volume fraco, mas, enquanto acima da mínima do 98.400, existe a possibilidade de um repique, por quê? Mercado vem de uma forte queda, fora da banda, candles de indefinição, EFR numa região de sobrevenda histórica, né, no semanal a gente tá no suporte extremamente importante, né, então, tem tudo isso. Ah, vai pra 130 mil pontos? Não, não vai, né, é aqui fazer parcial. Por isso que a gente fez parcial em banco já, né, então a gente tá nesse, não tá esperando muita coisa não, beleza? Beleza? Como eu falei, dos destaques, Banco do Brasil, e aí ficou estranho o Banco do Brasil, por quê? Fechou o dia abaixo do último fundo, abaixo desse 33,50. Então, se amanhã deixar pra trás a mínima do candle, se você comprou aqui nesse 33,50, tem que estopar, tem que sair da posição, e aí buscar uma compra mais pra baixo, né, buscar uma compra aqui no 32, 33,80, tá? Surpreendente esse movimento, mas tem que fazer, tem que estopar, ficou abaixo da mínima, tem que estopar, né, porque perdeu o último suporte mais importante. Petrobras, mesma situação, né, aqui é o que eu falei, é o meio do caminho perigoso pra Petrobras, né, porque tem esse gap de baixa, então foi um gap de baixa importante, e agora tá no meio do caminho complicado. Pelo movimento de baixa, né, esse gap de baixa, com esse volume muito forte, a expectativa de real, assim, com esse movimento de curtíssimo prazo, é perder esses 26 reais e buscar aqui, né, eu pelo menos, pra me posicionar, eu quero buscar esse nível, né, nesse meio do caminho aqui, eu não faço nada, ou só se mostrar, mais uma vez, um suporte, né, uma reação positiva sobre esses 26 reais, né, mostrou uma, mostrou duas, se for mostrar a terceira, aí pode ser, tá, a favor da tendência, beleza, né, mas nesse meio do caminho eu não faria nada, tá? Vale, abriu com gap de alta, deixa eu até mostrar pra vocês, né, abriu com gap de alta, devolveu tudo, fechou bem próximo da mínima, mas o mais importante, por enquanto, é que o papel tá acima desses 74, 76 reais. Enquanto tá acima dessa região de suporte, existe a possibilidade de uma reversão, como eu disse pra vocês, eu não estou otimista com relação a isso, né, eu acredito que ainda há espaço pra uma correção do minério de ferro, né, então, eu não quero me posicionar, não, tá? Se você está, se você está posicionado, perdeu 74 reais em fechamento diário, seu stop fica logo abaixo da última mínima, né, Gerdau, interessante, né, confirmou que ainda de reversão com volume acima da média, interessante, tá, né, pra quem gosta, eu particularmente gosto do ativo, não estava esperando isso, se fazer um pullback, né, se fazer um pullback e mostrar uma força de comprador CBC 23, quem sabe, porque o volume foi bem interessante, bem interessante mesmo, tá bom? BRF, BRF, tá indo pro último suporte, eu tô muito atento pra buscar uma compra por aqui, quero muito buscar uma compra por aqui de BRF, tá? Sobre os bancos, Bradesco, né, tá, ela ainda tá bem longe do nosso ponto de entrada, então, se perdeu, se voltar, é, se o Ibovespa, que eu falei, se o Ibovespa perder a última mínima, aí eu subo o stop pro preço de entrada, aqui, tá, mas tô tranquilo com relação ao papel, Itaú, mesma coisa, você tá comprando, tá bem longe do ponto de entrada, então, é a questão, fazer parcial e esperar, vamos esperar um pouquinho, ver se o Ibovespa reagir, papel pode ir bem, por falar em Ibovespa, de olho em BOVA11, né, se o mercado ganhar uma força compradora e conseguir superar esse 97,50, tem uma compra, tá? Então, vamos ver se o mercado consegue superar esse 97,50 pra dar uma compra em BOVA11, né, formar aqui, né, um fundo, no estilo desse aqui que a gente fez a compra, nesse mesmo estilo aqui, né, vamos ver se faz esse, esse pivôzinho de alta aqui pra gente buscar uma compra, beleza? Açai, vamos ficar de olho aqui no 14,80, pode ser uma boa alternativa, Vivara tá no meio do caminho, perigoso, e destaque de alta, mais uma vez, pra WEG, né, tá virando unanimidade esse call, tem, é, quando muita gente começa a olhar, né, por exemplo XP, BTG, e é uma empresa de altíssima qualidade, começa a chamar atenção, pô, uma empresa de altíssima qualidade, que no ano, cai, tava caindo 30%, muito mais que o Ibovespa, né, que tá num múltiplo bem interessante, começou a estar no radar, isso é muito legal, isso é muito bom, pra gente que quer fazer entrada, ah, mas subiu, cara, subiu 7%, nada, aqui, não dá, pelo gráfico, não dá pra comprar, no teste da média móvel de 21, último fundo perdido, o que a gente tem que esperar? Um pullback, fez um pullback pras médias, marcou o fundo por aqui, superou 25,30, tem uma compra, tá, eu vou esperar esse rompimento, e aí, lá, a gente vai conversando aqui, eu preciso montar o case pra vocês, pra apresentar o case de WEG, e a gente vai conversando, sabe, essa possibilidade de compra, tá, bem interessante, tá, gosto também, tô monitorando de perto, BTG, hoje um volume muito forte na compra, um volume muito forte na compra, ó, uma, duas, três vezes, definir esse 21,30, né, vamos ver, tô de olho aqui, quem sabe, há uma oportunidade de compra em BTG, gosto bastante, dessa possibilidade, e transmissão, cumprindo o papel, né, cadê, aqui, né, a gente fez a compra, no final de sexta-feira, aqui, enquanto tá, meio que no zero a zero, mas a ideia é essa, papel segurar, importante que for esse, esse forte volume, aqui, formado nesse suporte, a gente pode ver aqui no semanal, ó, como foi com volume bem forte, esse queimbo de reversão, beleza? É, dos destaques do dia, né, Qualicorp, caramba, que, deve entregar, deve entregar algum resultado muito bom, né, a empresa reverteu, só tem início de baixa, não é uma empresa horrorosa, né, só que tá no momento, o setor tá no momento ruim, mas, olha, que virada, que virada, né, eu não, faz muito tempo que eu não olho nada de Qualicorp, muito tempo mesmo, mas pra quem gosta do papel, quer entender um pouco da empresa, vale a pena começar a estudar sim, vale a pena estudar sim, olha a vice, nossa senhora, reagiu aqui, eu, eu não conheço o papel, não conheço a empresa, mas, né, fundo, fundo ascendente, que é, é, que é, que é de reversão, bonito, né, quem conseguiu comprar aí, bonito papel, é, difícil, eu não, eu não conheço muito não, TOTOS, bateu no 24,40, precisa, eu não, não tô confiante, um papel ainda abaixo do 24,40, se você tá comprado, a mínima, né, vamos, não vamos esquecer, a mínima, esse 22,98, é sua referência de stop loss, se deixar pra trás esse 22,98, vale a pena sair da operação, porque vai acelerar bem a venda, tá, só fica atenção nisso, beleza, DOS TAX negativos, COGNA, seguindo pros dois reais, voltando pra tendência de baixa principal, Banco do Brasil, CPFL, tá, se eventualmente voltar pra esses 31 reais, e mostrar uma força compradora, pode ser interessante, né, um papel em forte tendência de alta, tá, testando a média móvel de 21 do semanal, né, então, é um ponto de suporte bem importante, a gente pode dizer isso, tá bom, do setor lá, o saco foi varejo, varejo, construção, caríra por conta, eu gosto bastante de lojas renas nesses níveis, né, gosto bastante de lojas renas nesses níveis aqui, se deixar um cano de reversão, confirmar um cano de reversão, pode ser uma alternativa interessante aí, pra quem quer montar uma posição no papel, eu tenho nesses níveis, exatamente uns 23 reais, então, o que a gente fez? Comprou aqui, fez a parcialzinha, eu tô pensando em pegar essa parcial e colocar mais um pouquinho por aqui, então, pegar o dinheirinho da parcial, aqui esses 13%, e colocar aqui, reforçar a posição no mesmo patamar, gosto bastante, preenso nessa possibilidade, sim, tá bom? O que mais que foi destaque hoje? Ah, esses foram os destaques, né, ah, São Martinho, teve o resultado, né, mostrou uma força, assim, essa longa sombra inferior, vale a pena acompanhar, né, um papel que tem forte tendência de alta, fez uma correção boa, né, se marcar fundo por aqui, pode ser interessante, pode ser interessante sim, foi o último topo rompido, né, aqui, no, no, em março desse ano, pra quem gosta, vale a pena acompanhar sim, tá, vale a pena acompanhar, o resultado foi neutro, pelo que eu tava vendo, o resultado foi bem neutro, não, não afeta muito, a questão do papel, vale a pena acompanhar, é, entender um pouquinho melhor desse case, tá bom? O que mais que foi destaque aqui? Acho que foi isso, né, pessoal, esses foram os destaques do dia, beleza? Bom, então é isso, um grande abraço, e até mais.